Oi e aí pessoal do canal tudo bem com vocês vamos aqui falar um pouco sobre os tipos de balanceador de baterias primeira coisa o que é balancear as baterias veja pessoal você montou seu sistema off-grid aí em 24 volts 36 48 isso significa que você vai fazer associação em série de baterias e na hora do carregamento o seu controlador de carga aqui que a gente colocou o Cg ele manda uma tensão maior ou seja a tensão total aí do banco de baterias para poder fazer a recarga de todas as baterias que estão ligadas em série ou seja uma bateria aqui 12 volts a outra 12 volts o controlador de carga manda aí os 24 volts nas extremidades da sua associação ocorre que dependendo do modelo da bateria do estado da bateria uma bateria absorve corrente mais do que a outra mais rapidamente e aí ocorre diferença de tensão enquanto você se você coloca aqui um voltímetro ou multímetro para medir a tensão individual de cada bateria você pode verificar que em alguns momentos uma bateria vai estar com 13 a outra vai estar com 13.5 ou chegando a 14 e aí isso é o famoso desbalanceamento do banco de baterias tanto ocorre na carga quanto na descarga e aí o que que a gente coloca para atenuar esse probleminha que ocorre aí nos bancos de baterias em série a gente coloca os os famosos balanceadores de tensão de banco de baterias e nós temos alguns modelos os mais conhecidos aqui nós temos esse aqui é que quase muitas das vezes ele vem sem marca mas ele também é vendido oficialmente pela fabricante masava pela loja masava e temos esse aqui seria o modelo analógico junto com esse modelo analógico tem outras outros modelos analógicos aí mudando só o fabricante tem um analógico da Paul mr tem um analógico que já vem com dois voltímetros aqui nessa parte de baixo e aí eu vou colocar nas fotinhas aí para vocês verem o do Paul mr e desse aqui analógico com os voltímetros porém continua sendo analógicos e esse balanceador de baterias ele tem uma limitação ele trabalha aí com correção de carga de até meio ampere isso mesmo esse modelo Paul mr ou esse modelo com o voltímetro ele faz aí correções no balanceamento de até meio ampere se você quiser corrigir mais corrente no seu banco você vai ter que fazer associação desses balanceadores em paralelo e aí já é um problema porque aí tem a questão do curso custo-benefício visto que hoje um controle um balanceadorzinho desse de baterias custa em média com frete 119 reais nós temos aí os modelos digitais que eu fiz o desenho aqui aqui mas eu vou colocar a foto aqui tanto do eltech quanto do masava esses aqui tem uma grande vantagem veja eles conseguem fazer correções de até 10 amperes veja a diferença meio a pé esse modelo mas o é o outro modelo analógico com o e nós temos aí o e-tech e uma asava que conseguem aí fazer correções balanceamento aí com cargas de até 10 amperes a ligação dele é um pouco diferente veja esse analógico aqui vem com três perninhas que a ligação é bem simples aqui ó vermelhinho na ponta no polo positivo da extremidade da associação a perninha preta aqui no negativo e o branquinho aqui no meio na junção das baterias o eltech uma asava eles são digitais você vai ver aí pela foto e ele possui quatro perninhas onde você vai ter um ver o indicador para uma bateria um ver o indicador para outra bateria tanto o e-tech quanto o masava eles são praticamente o mesmo equipamento com lojas e fabricantes com chamar a carcaça só que tem um probleminha como a masava é mais conhecida o valorzinho dela hoje aí no link que eu deixei que todos esses balanceadores sempre tem o link aí na descrição do vídeo e hoje está custando em torno de 240 reais uma asava esse é tec que é a mesma coisa praticamente interna é a mesma coisa 178 40 e um analógico de meio ampere 119 então por questão de custo-benefício eu pedi o meu da e-tech e pedir porque porque já tem aí alguns amigos que já compraram utiliza nos mandaram os testes e foi comprovado a eficiência desses modelos digital aí na correção no balanceamento realmente com uma força maior com cargas de até 10 ampere diferentemente desse aqui que eu utilizava que era de meio ampere sem contar que esse aqui depois eu vou fazer um vídeo vou abrir ele ou praticamente detonar ele vou abrir ele vou tirar todo o circuito vou mostrar para vocês o funcionamento dele e porque esse modelo tem aí a fama de durar muito pouco tempo isso aqui vai ser em outro vídeo no canal nós vamos abrir por completo desmanchar ele vamos praticamente destruir ele para você conhecer todo o circuito por dentro mas que a eficiência aí no seu não no balanceamento do seu banco de baterias e vai de e-tech ou masava escolha pela marca porque o aparelho é a mesma coisa com selo diferente até a caixinha é igual e eu deixei aí na descrição o link para você conferir esse até que o link para você conseguir conferir uma asava e o link desse aqui também para quem gosta aí do analógico e quer conferir aqui também aí o custo-benefício dos três e em breve vou fazer aí também os meus testes apesar de já ter visto ele funcionando com amigo já ter pedido o meu preferir pagar o mais barato o e-tech que é a mesma coisa do masava só que quase 90 e 70 80 reais mais barato e veio vale muito a pena pelos testes e aqui pela própria disponibilidade do aparelho de correções até 10 ampere vou deixar aí também o esquemático só para vocês verem algumas ligações do digital em bancos de 24 vou colocar aqui na tela 36 e 48 volts lista também completa aí de material para montar off grid na descrição do vídeo grande abraço e até o teste que eu vou destruir esse bichinho aqui para mostrar o circuito para vocês e como e como ela atua valeu